Frutas frescas, várias opções de bolos e aquele cheiro de pão quentinho. Moradores de Silva Jardim, no interior do Rio, tem agora uma nova opção de supermercado para fazer as compras do dia a dia. Eu estou achando ótimo o preço e espero que continue assim. Porque nós estamos precisando disso, de inovação no nosso município. A nova loja do Grupo Grand Marché fica na Rua Luiz Gomes, bem no centro da cidade. O espaço foi inaugurado na última sexta-feira, sob aplausos de clientes e colaboradores. O Grand Marché hoje é uma empresa grande, consolidada, tem cerca de 30 lojas. E a gente viu uma oportunidade de trazer ainda mais novidades para a cidade. A gente comprou o mercado em janeiro de 2020, então tem pouco mais de um ano. A gente trocou o piso, comprou todos os móveis novos, partes de frigorífico, açougue, padaria toda nova. Para marcar a inauguração do supermercado, os 100 primeiros clientes que fizeram mais de 100 reais em compras, tiveram a oportunidade de estourar um desses balões e ganhar um vale-compras de até 200 reais. Ercileia foi uma das sortudas e ganhou o prêmio máximo da brincadeira. 200 reais. Ficou surpresa? Como é que foi? Fiquei surpresa, mas Deus ajuda, né? Se a gente ajudar o próximo, a gente sempre recebe em dobro. Já o seu Milton ganhou 100 reais em vale-compras. Como não é bobo nem nada, aproveitou para levar para casa aquele pãozinho de cada dia e aumentar o estoque de carne vermelha. Comprou 170 e ganhou mais 100. Gastei mais 100. Tranquilo. Estou satisfeito, estou alegre e só alegria. Mas os prêmios não param por aí. A cada 100 reais em compras, o cliente recebe um cupom para concorrer a uma dessas 10 bikes aqui ou a mil reais em vale-compras. Todo mundo que comprar aí durante o próximo ano mais de 100 reais vai concorrer a 10 bicicletas toda sexta-feira e a mil reais em vale-compras todos os meses. Então todo mundo que fizer uma compra aqui com a gente acima de 100 reais pode participar. Ao todo, o grupo Grama Xê possui cerca de 30 lojas espalhadas pelo estado do Rio. Em Silva Jardim, o supermercado conta com 38 colaboradores. Isso é muito bom, né? Espero que venha mais, que dê mais oportunidade com nossos munícipes.